Desejo de amor Desejo de amante eu quero dar Um mundo pra você Em pétalas de rosas E quem falou que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão E quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Me abraça, me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Me abraça, me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus E quem falou que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão E quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Se engana outra vez Olhando pra você Me abraça, me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Amém